Música Muito bem, aos agentes penitenciários de todo o Brasil e também a todas as guardas municipais. Estamos aqui com o deputado Jair Bolsonaro, que muito tem trabalhado em favor dessas frentes. Então, deputado. Lívio Portela, eu quero assumir o compromisso, né? Assim como já vinha trabalhando nesse sentido, independente de qualquer coisa, né? Irmadas nesse propósito. Fazer com que as guardas municipais do Brasil, bem como os agentes penitenciários, sejam incluídos no artigo 144 da Constituição. Ok, pessoal? Estamos juntos nessa batalha. Estou aqui com o deputado Eduardo Bolsonaro, que tem lá lutado muito na Câmara dos Deputados em favor da segurança pública. Exatamente. O pessoal dos agentes penitenciários já conhece o trabalho do deputado Lincoln. Quem é que pese não ser olhido de uma força policial, eu acredito que é a referência aqui, quando a gente fala na categoria dos agentes penitenciários. É por isso que nós estamos juntos apoiando a PEC 372, que visa incluir essa categoria no artigo 144, dando até uma uniformização nacional a eles, que eles tanto pedem. E na mesma batida, o pessoal das guardas municipais, com a PEC 534, também colocar no papel o que eles já fazem na prática. Então é isso que eu tinha a falar, agradeço o espaço, Lincoln. Obrigado, Eduardo. Eu te agradeço, Eduardo. Muito obrigado. Estamos juntos, vamos em frente.